Atenção! Ao passarem da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, Geux mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, sempre ganhando terreno amigo oculto, passou para a segunda, investe por fora e tenta a primeira colocação, acima ou se aproximando da reta final e por dentro, Geux tem vantagem, cabeça e pescoço ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, amigo oculto avança por fora, vai tentando a primeira colocação, numa passagem espremida lá por dentro, Grow in the Dark, tenta avançar na luta pela segunda e pela primeira, cá por fora vai ganhando terreno, Geux dominou, livrou pequena vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro ainda correndo amigo oculto em segundo, espremidão, lá por dentro, Grow in the Dark, corre em terceiro, avançando descolado, cá por fora em luta pela segunda, Geux mantém a ponta, mantém a dois copos, a luta é viva pela segunda colocação, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final. Primeiro, Geux, segundo, talvez no último pulo, Grow in the Dark, depois amigo oculto e cá por fora.